e fala traders bem-vindo ao blog violinada bem-vindo ao site do violinada né eu sou o bruno eu sempre posto vídeo para vocês ali no youtube e agora também vou tá alimentando um blog né para quem conhece meu site violinada.com.br ele agora ganha parte de blog é onde vai ter ali vídeos assim como os vídeos que eu posto aqui no youtube mas também partes a escritas blog realmente inscrito para que vocês me acompanhem também fora os bastidores aqui porque às vezes não tenho tempo para estar postando no youtube trabalhando e um vídeo né editando e tudo mais eu vou lá no blog e faço meu jornal e sempre vou estar postando ali quase que diariamente para vocês acompanharem eu prometi para vocês um teaser sobre o meu operacional sobre simetria sobre fibonacci geometria que utilizo muito vou estar postando hoje esse vídeo e o link está aqui na descrição então vou usar esse vídeo aqui como teaser e chamada para vocês primeiro inauguração oficial do meu blog já existem a três vídeos né três conteúdos específicos e privados só quem acessa o meu site pode utilizar pode absorver o conteúdo que eu postei lá algum tempo já gratuito tudo que eu postar no blog vai ser gratuito a única coisa paga que tem no meu site é o meu curso que serve ali para manter por isso que tem um custo tão acessível mas agora vou estar lançando mais um vídeo e esse vídeo foi questão durante semana de dois usuários aqui que me acompanha no youtube então eles perguntaram como eu utilizo fibonacci quais as estruturas são importantes para mim como que eu concilio fibonacci a uma price action quais níveis eu utilizo e principalmente simetria e risco e retorno são as três três não as quatro coisas que eu mais utilizo bem como vou estar apresentando para vocês aqui toda a minha estrutura todo o meu perfil operacional então convido vocês além de compartilharem curtirem esse vídeo sempre dá uma ajuda aqui para o canal mantém ele mais vivo do que nunca a também visitarem o meu blog esse é o lançamento oficial então na descrição desse vídeo vai estar o link do blog.violenada.com.br é basicamente o meu hobby mais gratificante além do youtube que está postando aqui os meus vídeos para vocês e de repente está sendo ainda mais transparente é ter um blog escrito né vai tornar mais dinâmico os conteúdos quando não tiver tempo para postar um vídeo por exemplo eu vou utilizar o meu blog pessoal utiliza o trading view utiliza o meu blog pessoal e vai ter também conteúdos fora trade então se vocês gostam do que eu tô fazendo aqui com biohacking com nutrição lifestyle rituais tudo mais o meu blog vai ser tipo o meu livro vou estar postando coisas da minha realidade que eu tô fazendo que eu sempre tô testando coisas novas todos os dias então vai ser muito legal espero contar com vocês com toda a comunidade do youtube eu sei que é mais difícil transferir o pessoal do youtube daqui me acompanha no youtube para o meu blog mas se vocês me ajudarem dando uma curtida ou compartilhando comentando também lá no meu site tem a o meu site oferece a possibilidade de comunidade então quem me pediu e que me pede por exemplo grupo de whatsapp a discord skype enfim utilizem o blog é a maneira mais rápido é o primeiro site que eu abro aqui quando eu quando eu ligo a minha estação então vai ser a maneira mais fácil e rápida se comunicar comigo se você tem alguma dúvida se você consumiu meu curso por exemplo tem alguma dúvida se você não se você quer perguntar sobre o curso se você quer perguntar sobre o operacional qualquer coisa relacionada realmente a trading é uma das paixões que eu tenho e vou tá explicando para vocês em um vídeo meu operacional não a estratégia é porque a estratégia é destinada ao curso Fibonacci ponto 3 Fibonacci trading 1.0 mas vou tá explicando o background o que que eu utilizo para definir áreas de negociação por exemplo então é muito importante e também contar um pouco da minha história fazendo uma apresentação rápida e dinâmica na inaugurando aí o meu blog então não deixe de visitar cliquem no link nem que for só para dar uma força só aparecer lá que alguém entrou já dá uma força enorme né para dar um gás na gasolina está faltando ultimamente aqui no Brasil para que eu continue a tá postando vídeos aqui no YouTube e também adicionando esse jornal esse blog meu que vai ser muito prazeroso eu tenho bastante coisa para contar e às vezes como eu falei criar vídeo demora demanda tempo tem câmera tem áudio eu tenho que fazer pelo menos uma edição básica ali às vezes o blog só digitar mais dinâmico e vai ser como eu falei a melhor maneira de se comunicar comigo então se você quer falar perguntar coisas sobre três perguntar coisas sobre o meu conteúdo o blog do violinada vai tá vai ser o melhor mais eficiente a modo e veículo de entrar em contato comigo não deixe de clicar no link da descrição beleza clique lá e vocês verão o vídeo inaugural o vídeo oficial do blog violinada beleza isso ficou bom